Aos a burda zonda O mar embarcado O nobre marujo O saber faz uso Para não ser tragado Eu sou o pescador Pescador eu sou Eu sou da traineira Que no mar ficou Quando se afundou Na faina a pescar Eu sou pescador Homem de lavou Lanço a rede ao mar Quando o tempo está a Deus A sua família De canteiras arde E o cedo é tão tarde Ele longe a minha Eu sou pescador Pescador eu sou Eu sou da traineira Que no mar ficou Quando se afundou Na faina a pescar Eu sou pescador Eu sou pescador Homem de lavou Lanço a rede ao mar Eu sou pescador 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 Pescador eu sou Eu sou pescador 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 Eu sou pescador, homem de labor, lanço a rede ao mar. Eu sou pescador, homem de labor, lanço a rede ao mar.